E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, Doutras, trazendo uma super build para vocês da intensificação heróica, telúrica. Já deixei aquele gostei para não esquecer e fortalecer o trabalho. Vamos embora para o vídeo. Antes de mostrar a build, eu tenho um recado para a galera nova no Doutras, que vai gastar a sua platina aí comprando alguma coisa na loja, comprando passe, o clube do Slayer, até mesmo se você curte Fortnite ou jogos da Epic Store. Utilize a tag Epic do canal. Você vem aqui na loja, debaixo do personagem, tem apoio e um criador. Você digita tudo em maiúsculo, tudo junto, Headshot RJ, e dá aceitar. Faça isso antes das compras. Você comprando, utilizando a tag, vai ajudar diretamente o canal. Muito obrigado mesmo por todo o apoio. Agora sim, a gente vai para a build aqui da intensificação heróica, telúrica, de machado. A gente vai com o machado do Malcarion, voltagem terminal. A gente vai colocar aqui parasita, dominação especial em vestida sombria, o mod Cilindro Sobrecarregado. A gente vai vincular a arma do Savit, que vai dar para a gente pulso. Onicélula da Glacinata. Lanterna do Shrike com catalisador. Vamos utilizar o capacete até esse tempo com galvanizado. É de como que eu consigo a armadura até esse tempo. Vou colocar um vídeo nos cards aí, mostrando como que consegue a armadura até esse tempo. Muito fácil. Peitoral aqui do nosso Reza Kiri com catalisador. Luva do Malcarion, boss da intensificação elétrica com galvanizado. Bota do Coronavoro, boss da intensificação radiante com astúcia. Os elixires bem importantes que a gente vai utilizar vai ser Mãos Rápidas, Frenesi e elixir de Vigor. A nossa build ficou mais 6 de astúcia, catalisador, galvanizado, predador, pulso, mais 3 de dominação e parasita. Para essa build não tem muita explicação, galera. Basicamente encher o machado, né? Os 4 níveis do machado. E, cara, tentar destruir todos os behemots aí até chegar ao boss. Vambora, partiu? Intensificação, heróica, telúrica. Vambora. E desculpa a cachorrada, que hoje a cachorrada está tensa aqui em casa. Vambora. Com cachorro e tudo. Fazer a heróica de machado. Jogue em grupo, o solo é muito mais difícil, tá? De machado, jogue em grupo. Fica super fácil. Já passei em live e tudo. Vamos usar os elixires de velocidade e de dano, tá? Que isso? Ele vem até aqui e nem sabia. Que isso? Não tá, né? Se você quer enfrentar aqui, a gente brinca aqui então, né? O que é Wilson? A batalha já começou como? Lenética. Aqui a gente vai... Não tem mistério, né? É encher... O... O machado, ativar o pulso. O Embermane tá muito doido, cara. Ativou o pulso, tá com o machado. E vai de novo. Temos que encher o level 4. Antes do elixir acabar, tá? Ativar o pulso. Vamos lá. Quebramos ele. Ativamos o pulso. Espera o machado. Ih, rapaz. Isso aqui vai atrapalhar nós, né? Show. Ir lá pra arena. Tentando ir pra arena, né? Mas ele não quer. Vamos tentar encher a vida aqui. Pelo jeito, ele não quer ir lá pra arena, não. Tentar puxar ele pra arena aqui. Boa. Não, mas aí eu sou prejudicado, Fenix Labs. Eu sou prejudicado, cara. Tem que terminar de encher o machado aqui. O que é o... Cara, esse negócio do coxar ir no chão atrapalha muito, cara. Na moral. Esperar o machado. Caraca, esse Embermane, ele tá... Ele tá bolado, hein? Vou esperar ele vir. Boa. Caraca, esse Embermane aqui não tá puro, não, mano. Vamos lá. Ah, os Elixir estão acabando, hein? Level 4, galera. Quase, hein? Quase level 4. Ele vai atacar foguinho. Acho que ele vai cuspir fogo. Agora fica mais fácil da gente encher o... O machado. É isso. Vou finalizar ele aqui. Daqui a pouco eu tô de volta. Vamos lá finalizar... Um Embermane. Que esse aqui não tá puro. Tá? Vou ativar o pulso. Esse Embermane aqui não tá normal. Achei que ele não ia vir. Então, pera aí. Será que você vai vir? Olha como que ele fica doido. Foi. Perdi vida, mas não tem problema não que a gente recupera com o parasita e o glacinata. O importante é encher o machado e pegar o pulso. Boa. Boa. A gente enche o machado aqui. Tenta pelo menos, né? Que eu acho difícil a gente conseguir. É, não conseguimos encher o machado. Pelo menos pegamos o pulso. Vamos aos Amps. Vamos pegar esse forma elemental que vai dar 30% de chance crítica pra gente. Vamos lá. Pegamos dois de BR-1 de Telúrico. Cara, o Ferroir. A galera tem medo do Ferroir. Mas, cara, a gente usa todos os Elixires. O Elixir de Vigor ajuda muito na hora de enfrentar o Ferroir, tá? Porque dá pra gente passar montado em cima dele. Vamos tentar atacar o machado mais uma vez só pra resetar e a gente não perder o level do machado. E eu vou atacar onde? No Ferroir, é claro, né? A gente quer eliminar ele o mais rápido possível. Taca nele. Já caiu no chão. E é isso. Dano, dano, dano no Ferroir. Já perdeu um negocinho de vida já. Desvia do Skar, né? Vamos lá, batendo no... Enchei aqui o machado. Ele tá deixando bater, então isso ajuda muito, né? Às vezes ele não deixa bater. Perdeu metade da vida. Oh, coisa linda esse Skarney. Tô esperando ele tacar um negocinho no chão. O Ferroir. Eu acho que é agora que ele vai fazer. Ele vai entrar debaixo da terra. É um Ferroir ou um Tatu? Explodir tudo. Ativa o pulso. Tá certo, Fenroir. Taca na cara dele. E agora que ele vai tacar um negocinho? Esquiva. Taca na cara dele. E finalizamos. Nem precisamos subir em cima dele, ó. Oh, Easy. Não tenho medo do Fenroir. Ele é um papel. Vou finalizar o Skarney aqui. Daqui a pouco eu tô de volta, porque vocês sabem que ele tanca pra caramba, né? Vamos lá finalizar o Skarney. Cara, o Skarney deixa bater. Só que ele demora, né? Pra morrer, né? Só porque eu falei. Só porque eu falei. É, meus amigos. Vamos pros Ups aqui. Eu vou pegar esse aqui, né? Mentira. Vou pegar um impacto virulento, né? Depois de um acerto crítico, causa 75% do dano do crítico em todos os behemoths. Cara, isso aqui com o Machado é devastador. Devastador. Com impacto virulento ou sem impacto virulento, meu amigo, você vai passar. Você vai passar. Certeza. Jogue com amigos, tá? Jogue com amigos. Que é mais fácil, tá? Eu já passei a Heroic. Na minha conta principal, eu tô no servidor de teste, né? Pra quem tá em dúvida, né? E aí já passei com o Machado. Cara, é de boaça jogar com mais pessoas, cara. Porque o Behemoth não fica focado em você. Então, você fica batendo no Behemoth tranquilo. Tranquilaço, cara. Ó. Vamos encher o Machado aqui. Caramba, a gente enchendo o Machado e ativando o Pulso. Achei que ele ia tomar porrada. Aqui é só andar em círculo, cara. Ando em círculo. A estamina tá recuperando. E é sucesso. Se tiver com mais pessoas, é complicado. Porque ele fica... Ele muda o ataque dele, né? Vamos encher a vida aqui. Eu acho que a gente vai finalizar ele antes de acabar a estamina. Acabar a estamina não. O Elixir, né? Eita, essa eu não vi porque o chão é escuro. Enche o Machado, enche o Machado pra gente encher a vida e atordoar ele. Boa. É porque é muito dano crítico, né? A gente dá o... O impacto virulento e espalha o dano no bicho. Facilita muito. Cara, galera nova, pegue o impacto virulento, cara. Pega o impacto virulento. Vamos lá. Moceguinho também atrapalhando. Só andar em círculo. Ah, tem esse bug. Tem um bug que ele te acerta por trás do portal, mano. Isso é muito chato, esse bug aí. Desde 1900 antigamente atrapalhando a gente, esse bug, cara. Quem nunca foi pego por esse bug chato? Vamos pegar o pulso aqui, ó. Vamos aos Amps. Cara, os Amps que eu vou pegar vai ser esse aqui, ó. Cara, tem esse 40% de redução de dano, mas, cara, com o impacto virulento mais o dano que a gente vai ter ali meus amigos e pegamos uma dupla chata. Mas eu acho que o pangar vai ser meme. Eu acho que se eu focar no pangar eu consigo matar ele bem rápido com impacto virulento. Enquanto isso vai dar dano no Drask. Dá pra gente fazer um bem bolado aí. Vamos lá. Aqui a gente vai usar o Elixir de Estamina e o de Dano, tá? Eu acho que eu vou pegar o pulso e tacar já na cara aqui o... Ah, não. Vou focar no... o nosso... Ih, rapaz, peraí que deu uma confusão aqui. Vou focar no pangar mesmo? O pangar é meme, cara. A gente finaliza ele. Deixa eu dar um daninho elétrico no pangar. Ah, eu queria acertar o pangar. Boa. Enchei a vida. Boa. O bom que a gente bate nele e enche a vida na hora, cara. Ah, isso aqui não é macete não, tá? É porque os bichos vieram pra cá. Meu amigo, tá uma confusão braba. Tô querendo ir pra lá, né? Mas os bichos não deixam. Vou encher a vida. Eu nem sei o que tá acontecendo, mano. Na moral... Ih, o pangar caiu. A habilidade elétrica do Savit. Ferrou com o meu pulso. Quer vir, então? Toma. Ele quer vir pra cima da briga, cara. Ó, o pangar tá comentando a vida. Cara, se eu conseguir dar um ataque carregado com o machado, é sucesso de dar muito dano. Opa. Pulso ativo. Acerta na cauda que vai dar mais dano. Peraí que... Peraí, panguinha. Boa. 23 mil. Olha o dano que deu. E é isso. Vou finalizar aqui o Drask Sombrio. E se ele não me finalizar, né? Tem isso também, né? Daqui a pouco eu tô de volta. Vamos lá finalizar aqui o Drask Sombrio. Lembra que eu falei pra vocês dele me finalizar assim? Ele deu uma explosão ali e deu hit kill, cara. Hit kill. Tava com a minha vida cheia, cara. Tava com a minha vida cheia. Deu hit kill, cara. Toma um hit kill. Toma aí, então. Achei que ele ia morrer de... Ih, ué. Morreu. Vamos pegar o pulso aqui. Tentar, pelo menos. Pra dar um pouco mais de dano. Vamos lá. Vamos usar os Amps. Pegar o Hora Final que a gente vai ganhar velocidade de ataque. Enfrentar o Agarus heróico. Vamos lá. Aqui a gente vai usar todos os Elixires, tá? E rapidamente a gente vai subir em cima dele, mas a gente tem que resetar o Machado. E isso, Agarus. Eu nunca vi... Vocês viram já esse golpe? Eu nunca vi esse golpe do Agarus. Tá revoltado ele. Acho que vai sair. Calma. Vamos encher aqui o Machado. A gente tem que resetar o Machado. Ele me pegou. Faz parte. Desvia do golpe. Vamos pegar o pulso, né? Vamos lá. Um golpezinho só. Um golpezinho. Vai, abaixa essa... Isso. Agora a gente vai... E pôr nele. Pronto. Agora a gente já pode subir nele. Resetamos o... O Machado, né? O level do Machado. Estou querendo ficar envenenado. Cara, ele não deixa bater, velho. Ele não deixa bater. Ele fica girando. O que que é o Wilson, cara? O que que é o Wilson? Daqui a pouco ele vai deixar a gente subir nele. Aí vai ficar mais fácil. Olha a vida dele. Vou ficar envenenado. Obrigado, Phoenix Labs. Por me envenenar. Cara, esse veneno... Você não perde esse veneno, cara. Na moral. Olha isso. Olha a minha vida. Sendo sugada. O que que é o Wilson, mano? Esse veneno é muito roubado. Tá pronto. A gente vai subir agora. Vamos lá. Tá batendo com um ataque fraco. Nossa vida vai enchendo. Olha a vida dele. Pulou. Espera um pouquinho na hora de voltar. Quando a gente estiver quase batendo no chão, volta pra estamina voltar completamente. O Elixir, né? De velocidade de dano. Tá acabando. Mas a gente tem a Lanterna do Shrike. Pra facilitar. Daqui a pouco a gente vai ter que descer pra resetar o machado. Não vai ter jeito. É aquilo que eu falei pra vocês. Espera. Quando estiver quase batendo no chão, a gente... Ah, ele ficou já. Nossa, ele já? Vamos usar os Elixirios aqui. Acho que vai dar tempo. Vai. Boa. Voltamos. Voltamos ativa, rapaz. Voltamos ativa. Pulou. Espera bastante. Aí volta. Às vezes buga, tá? Às vezes a gente é derrubado. Espera um pouquinho. Ele parou. Parou, pula. Volta. E é isso. Vai batendo nele. Estamina não tá acabando. Pulou. Quando estiver quase encostando no chão, a gente volta. Aí viu? Falei que às vezes buga. Olha lá. Tá vendo? Às vezes buga que a gente volta. Parou, pula. Eu vou passar no chão pra vocês verem. Porque eu vou ter que resetar o machado também. Eu já usei um Elixir, tá? Lembrando. A gente já usou um Elixir lá. Um Elixir não. Uma seringa, desculpa, né? Já usamos uma seringa. Então, tomar cuidado. Pera aí que essas explosões, meu amigo. Machuque, hein? A gente tá quase atordoando ele. Que loucura. Será que a gente consegue atordoar ele? Pegar o pulso aqui. Ele bateu na gente. Vai ficar nervoso. Sai do veneno. Misericlord. Que veneno é esse? Vamos lá. Ah, eu esquivei, gente. Esquivei. Pronto, pegamos o pulso. Agora a gente vai atordoar ele. Quem já viu... Ah, não pegou na cara dele. Tá de sacanagem. Ele morreu. Eu queria atordoar ele, cara. Passamos brincando. Galera, dá pra passar sem o impacto virulento. Eu já passei, inclusive. Eu tava testando essa build. Mas o melhor benefício que você vai ter, a mais facilidade, é jogar em dupla, trio ou quarteto, cara. Você vai, cara, reinar com esse machado aí em grupo. 18 minutos. Uma heróica, meu amigo. De um machado? O que que é isso? Melhor se eu gostei. Compartilha pros seus amigos aí. Essa build aí funciona na intensificação, tá? Porque ela tem muito dano crítico. Aumento de dano crítico. E aí a gente tem aumento de chance de crítico. Aumento de dano crítico. Aumento de dano passivo nas intensificações. Na partida normal, você não vai dar tanto dano, tá bom? Não esquece o gostei. Ajuda muito mesmo. Queria agradecer a galera que tá usando a tag Epic. Agradecer os membros. A galera que apoia diretamente o canal. Caso você queira ser um membro, ter benefícios aí e tudo mais. É o primeiro link na descrição do vídeo, tá? Ou no botão Seja Membro na página principal aí do canal. Não sei se debaixo do vídeo também, talvez tenha aí Seja Membro. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo de Doubtless. Muito obrigado por todo o apoio. Valeu, Enazes. Fui!